E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Todos bem? Vamos lá, continuando nossa disciplina de anestesiologia, vamos falar sobre anestesia geral injetável, tá? Lembra que nós falamos sobre medicação pré-anestésica, falamos sobre anestesia inalatória, agora vamos falar sobre anestesia injetável, tá? E aí, igual vocês já estão vendo no título, uma anestesia injetável classificada como barbitúrica e classificada também como não barbitúrica, certo? E a gente vai ver quem são eles, provavelmente a gente divida essa aula também em duas partes para não ficar muito pesado para vocês e ficar mais simples para a gente compreender, ok? Então vamos lá, vamos entrar nessa chamada de anestesia geral injetável. Então na anestesia geral, né? Desculpa, na anestesia geral injetável, né? Nós teremos nossos anestésicos gerais intravenosos, certo? E aí sim, aquela classificação que a gente falou de barbitúricos e não barbitúricos. E teremos também o nosso anestésico dissociativo. E essa anestesia dissociativa é um tipo de anestesia diferente dessa anestesia geral intravenosa, ok? Nós vamos detalhá-la depois e vamos entender quais são as suas particularidades. Bom, quais são as indicações de uso de uma anestesia injetável? Vamos lembrar novamente da anestesia inalatória, né? Eu precisava colocar, introduzir uma sonda endotraqueal no nosso paciente para oferecer oxigênio anestésico diretamente para os pulmões deste animal, não é isso? Só que com o meu paciente acordado ou simplesmente com o uso da medicação pré-anestésica, isso não é possível, porque o animal mantém todos os reflexos protetores, não é isso? Então, o que nós fazemos? Utilizamos um anestésico geral injetável para promover isso que nós chamamos de indução anestésica. Nós vamos ver que os anestésicos injetáveis, eles têm uma curta duração. Então, nós vamos utilizar um anestésico injetável. Este animal entrará em plano anestésico ou será induzido na anestesia, perderá todos os seus reflexos protetores e aí sim é possível introduzir esta sonda, este tubo endotraqueal e a partir daí oferecer o anestésico injetável, oferecer oxigênio e manter o plano anestésico, aquele plano desejável, né? Que nós já trabalhamos em cima disso. Então, normalmente a anestesia injetável, ela é principalmente utilizada para indução anestésica. Ela pode ser utilizada também, olha só, para indução, como a gente acabou de falar ali em cima, mas ela também pode ser usada para manutenção. Vamos só fazer uma comparação. No exemplo aqui em cima, nós tínhamos usado esse anestésico injetável para induzir o meu paciente anestesia e o que nós chamamos de manutenção era feita pelo anestésico inalatório. Só que nós podemos também induzir e promover a manutenção desta anestesia somente com o nosso anestésico injetável, certo? Isso é o que nós chamamos de, nós iremos infundir, né? De determinado em determinado tempo, nós iremos administrar esse anestésico injetável. Logicamente, a segurança, a estabilidade de uma anestesia inalatória é muito melhor do que a de uma anestesia injetável. Podemos utilizar também um anestésico injetável para realizar exames diagnósticos. Vamos pensar naquele animal extremamente irascível, né? Às vezes nem a medicação pré-anestésica, nem uma sedação é suficiente para trabalhar com esse animal, né? Então, nós podemos utilizar sim um anestésico injetável, ou vamos pensar em animais silvestres, né? Só é possível realização de exames neste animal com a utilização de uma anestesia injetável, certo? Então, essas são algumas indicações desta anestesia injetável. Os objetivos, os objetivos de toda anestesia, né? Inconsciência, promover inconsciência no animal, promover um certo grau de relaxamento muscular e promover também analgesia. Ah, quer dizer que os nossos anestésicos injetáveis vão promover tudo isso? Nem sempre, tá? Por isso que a medicação pré-anestésica, ela auxilia durante a anestesia, né? Ela fornece o que for necessário para deixar o animal em um ótimo plano, sem sensibilidade dolorosa e assim por diante, certo? Então, o que são os nossos anestésicos gerais intravenosos, né? Quem são esses anestésicos? Eles vão promover depressão do sistema nervoso central, ok? Dose dependente e reversível. Então, quer dizer que depois de passar a vida, né, do nosso fármaco, o paciente vai acordar. Essa depressão do sistema nervoso central vai desaparecer, tá? Então, promove depressão do sistema nervoso central, dose dependente. Quanto maior a dose, maior essa depressão, logicamente. Por isso que quanto maior a dose que eu utilizar, maior risco eu estarei levando ao animal, tá? Resultando na perda das capacidades de percepção e resposta a qualquer estímulo doloroso. Então, eu posso submeter o meu animal a um procedimento doloroso que ele não irá sentir porque o sistema nervoso está deprimido. Novamente, outros objetivos aqui. Então, os objetivos, indução anestésica, manutenção da anestesia, aquela contenção química, penso no animal totalmente irascível, certo? Então, esses são os principais objetivos. E o nosso anestésico geral intravenoso promove uma certa estabilidade hemodinâmica, uma estabilidade pulmonar e promove também uma recuperação rápida, tá? Então, esses são os nossos anestésicos gerais intravenosos. Ele possui algumas vantagens, lógico. A principal vantagem dele está aqui, ó. Baixo custo e eu não preciso de equipamento específico. Vamos fazer uma comparação. Anestesia geral inalatória, eu precisava de equipamentos, né? Eu precisava de treinamento. É uma anestesia mais complexa, logicamente, só que é uma anestesia mais segura. Mas, pelo caso do anestésico geral intravenoso, do nosso anestésico injetável, né, no caso, ele tem um baixo custo e eu não preciso de equipamentos específicos. Eu preciso apenas de agulha, seringa e o anestésico, certo? E um pouco de conhecimento sobre o fármaco. Não produz poluição ambiental, comparando com anestesia geral inalatória. E não tem sobrecarga pulmonar, logicamente, porque esse anestésico não está sendo administrado via respiratória, né? E sim via intravenosa, tá? Logicamente, essas são as vantagens. Vamos ver agora se nós temos e quais são as desvantagens desse anestésico geral intravenoso. Como desvantagem, logicamente, o principal delas, olha só, impossibilidade de superficialização rápida. O que seria isso? Vamos novamente comparar com anestesia inalatória, certo? Deu algum problema? Meu paciente está se aprofundando muito. Qualquer tipo de intercorrência durante o transoperatório ou transanestesia. O que eu posso fazer? Diminuir a quantidade de anestésico vaporizado ou simplesmente desligá-lo, não é isso? E aí meu paciente, em questão de minutos, ele acorda, certo? Isso já não é possível nessa anestesia aplicada intravenosa. Ou seja, o meu paciente precisa metabolizar todo este fármaco para depois ele começar a acordar, para depois ele superficializar. Isso é impossível porque eu administrei uma quantidade X de anestésico assim que ele metabolizar tudo isso, que ele começa a acordar. A excreção desses fármacos depende da integridade orgânica. Ou seja, a excreção principalmente, a metabolização hepática e a excreção renal. Se esses órgãos não funcionam corretamente, se eu tenho alguma falha, consequentemente, a metabolização e a excreção desses fármacos serão prejudicadas. Lembrando que o anestésico inalatório, essa metabolização e a excreção, ela é feita via pulmonar. E logicamente, a recuperação também é uma recuperação prolongada. Podemos aí colocar em torno de 40 minutos, uma hora, dependendo da situação do paciente, para ele retornar de uma anestesia intravenosa. Novamente, vou sempre fazer isso, vou sempre comparar. Uma anestesia inalatória, o animal acorda em torno de 5 minutos, aqui o paciente vai demorar até uma hora para voltar ao normal. Então, logicamente, são algumas desvantagens que pesam muito, em consideração na utilização desses anestésicos. E aí, podemos classificar os nossos anestésicos injetáveis com relação à sua farmacologia, ou seja, classificação farmacológica. Nós temos os nossos barbitúricos, os compostos imidazólicos, os derivados, os alquilfenóis e os derivados da fenciclidina. Lembrando que isso é uma classificação farmacológica. Vamos aqui, os barbitúricos. Exemplo, vamos nesse que a gente mais conhece, mais conhecido no meio veterinário. Tiopental e o pentobarbital. Então, esses dois fármacos são barbitúricos. Por quê? A classificação farmacológica deles é essa. Eles são pertencentes a esse grupo barbitúrico. Os derivados, ou os compostos imidazólicos, exemplo, o etomidato. É um ótimo fármaco utilizado para animais cardiopatas. A gente vai estudar e vai falar sobre ele. Os fármacos alquilfenóis, também extremamente utilizado e conhecido no meio veterinário. Propofol. É um dos mais utilizados para promover indução e também para pequenos procedimentos. Quando eu falo pequenos procedimentos, uma sutura de pele, algum procedimento assim que não seja invasivo. E os derivados da fenciclidina, que também são conhecidos. Não por esse nome, logicamente. Mas a ketamina e a tiletamina. Certo? Logicamente, isso é classificação farmacológica. Barbitúricos, imidazólicos, alquilfenóis e fenciclidina. E aqui os exemplos comerciais, os exemplos dos nomes desses fármacos. Logicamente, na hora que nós fizermos uma outra classificação, aí sim nós iremos falar dos barbitúricos e dos não barbitúricos. Mas essa é a classificação farmacológica. Ok? E agora sim, classificamos os nossos anestésicos com relação à sua classificação anestésica. E aí temos três classificações. Uma anestesia geral intravenosa barbitúrica, uma anestesia general intravenosa não barbitúrica, e uma anestesia dissociativa. Certo? Isso é uma classificação anestésica, não é aquela classificação que nós acabamos de ver, que é uma classificação puramente farmacológica. Ok? Os anestésicos gerais intravenosos barbitúricos, daqui, tio-pental e o pentobarbital que eu coloquei, que são os mais conhecidos. Os não barbitúricos, olha só, etomidato e propofol. E a anestesia dissociativa, que a gente vai falar o que seria essa anestesia dissociativa, novamente, ketamina e tiletamina, ou cetamina, tanto faz. Certo? Isso é classificação anestésica. No slide anterior, nós vimos sobre classificação farmacológica. Então, por exemplo, a ketamina é derivada de uma fenciclidina, aquilo que a gente conversou no slide passado. Então, sobre a anestesia barbitúrica, vamos começar a falar sobre esses barbitúricos. Antigamente, quando eu falo antigamente, eu falo mais de 20 anos atrás, pessoal. Ela é uma anestesia mais utilizada, certo? Então, logicamente, tem uma grande popularidade na rotina da medicina veterinária, certo? Só que, atualmente, a gente já não utiliza mais esse tipo de anestesia. Por que não se utiliza mais esse tipo de anestesia? Porque temos anestésicos melhores, anestésicos mais seguros, com maiores vantagens com relação à sua utilização. Mas vamos falar sobre essa anestesia barbitúrica, porque a gente ainda vai se deparar com ela com relação à rotina clínica. Com relação à sua desvantagem, vamos começar a ver aqui. Primeiro, via de administração é apenas via endovenosa, certo? Por causa do seu pH extremamente baixo, ela é extremamente irritante, podendo até causar necrose do tecido se aplicado fora do leito vascular. Não proporciona um bom relaxamento muscular. Durante a sua aplicação, ou seja, na fase de indução, ela pode causar excitação deste animal. Então, risco de delírio e excitação durante essa indução. Metabolização hepática. E essa metabolização é tardia, ou seja, demora para o meu corpo eliminar todo esse agente anestésico. Então, totalmente desaconselhado o uso em animais idosos e também animais cardiopata, hepatopata, neforopata ou animais em estados de choque. Logicamente, eu vou evitar a utilização desse tipo de anestésico. Então, notem que a lista de desvantagens dele é extremamente grande. Se eu puder evitar, eu só puder utilizar um outro farmacologicamente que eu vou utilizar. Qual é o mecanismo de ação desses barbitúricos? O que eles fazem? Então, notem aqui. Nós temos a nossa proteína, o nosso canal iônico. Aqui a membrana celular, como a gente já sabe. Então, quer dizer que é através deste canal iônico que vai entrar determinada substância. Este canalzinho é o canalzinho para cloreto. Lembra que ele tem carga elétrica negativa, certo? Então, eu tenho um neurotransmissor chamado de GABA, ácido GABA aminobutírico, que ele vai se ligar no seu receptor específico, promover a abertura deste canalzinho, desta proteína. Então, consequentemente, o cloreto vai entrar na nossa célula, entrar no nosso neurônio. Lembrando que o cloreto tem carga negativa. Então, o que ele vai proporcionar dentro da nossa célula nervosa? Uma hiperpolarização. Se ela fica hiperpolarizada, ou seja, se tem muita carga negativa dentro dela, ela não consegue receber um estímulo e esse estímulo ser suficiente para ocorrer a despolarização. Então, está aqui, intensifica a transmissão do GABA. Lembrando que o GABA é um neurotransmissor que já existe no meu corpo. Então, utilizando estes barbituricos, eu estou potencializando esta transmissão GABAérgica, através da ação deste GABA. Então, está aqui, aumenta a condutância de cloreto, aumenta a entrada deste cloreto. Então, consequentemente, a minha célula vai ficar hiperpolarizada. E uma célula hiperpolarizada, ela não recebe estímulo e ela não se despolariza. Então, esse é o mecanismo de ação desses anestésicos chamados de barbitúricos. Vamos ver os efeitos que estes agentes barbitúricos, que essa anestesia barbitúrica, ela vai causar. Vamos aqui no sistema cardiovascular. Diminui débito cardíaco, diminui retorno venoso. E um dos principais fatores, está aqui, reduz fluxo sanguíneo coronariano. Ou seja, eu estou diminuindo oferta de sangue ou músculo cardíaco. Estou diminuindo oferta de oxigênio, oferta de nutrientes para o músculo cardíaco. E, logicamente, isso é totalmente desaconselhável. No sistema digestório, diminui peristaltismo, diminui secreção. Então, aqui alguns efeitos destes anestésicos barbitúricos no sistema digestório e no sistema cardiovascular. No sistema respiratório, ele causa uma depressão respiratória. Só que essa depressão respiratória é uma depressão respiratória central. Então, lembra lá no Google, centros controladores da respiração, centro pneumotáxico e apneústico. Então, ele vai causar essa depressão respiratória centralmente. Logicamente, isso vai me levar a uma hipoventilação. Se eu estou hipoventilando, meu sangue, ele começa, reduzo a eliminação de CO2, meu sangue, ele começa a ficar mais ácido, né? Ou seja, uma acidose respiratória. No sistema urinário, o que ele vai causar? Hipotensão. Hipotensão do sistema renal. E aí, o seu paciente já tem uma lesão glomerular que você não diagnosticou. Ele vai para a anestesia. Depois da anestesia, por causa dessa hipotensão, agora o seu paciente apresenta uma injúria renal. Tudo causado por causa da anestesia. Consequentemente, reduz a filtração glomerular e, logicamente, reduz o volume urinário, né? Reduz o débito urinário. Então, notem que esses são os efeitos a nível de sistema respiratório e a nível de sistema urinário. Outros efeitos que devem ser levados em consideração com esses anestésicos barbitúricos é isso daqui, ó. Atravessa a barreira placentária. Atravessando a barreira placentária, logicamente, vai ocorrer depressão fetal. Então, se vocês forem utilizar este anestésico, ou se estão acompanhando, se alguém utilizar este anestésico num animal que esteja gestante para fazer uma cesárea, por exemplo, você sabe que os fetos, eles estarão recebendo este anestésico também. Consequentemente, depressão respiratória, depressão cardiovascular também estará acontecendo. Reduz o tônus uterino, então o movimento contra a ação uterina, e também ele pode levar a uma hipotermia. Então, por causa de todos esses efeitos que nós estamos conversando, notem que a gente tem que pensar muito na utilização desses anestésicos barbitúricos, como, por exemplo, o tilpental, que a gente já comentou lá atrás. Então, por isso que hoje, atualmente, eles não são tão utilizados assim. E aí, eles são classificados com relação à duração, a duração da sua ação, como sendo de longa ação, curta duração e ultracurta duração. Os mais utilizados, que eram utilizados, eram o tilpental. Ele dura em torno de 10 a 20 minutos. Temos o pentobarbital e o fenobarbital. O fenobarbital dura em período que o animal fica sonolento, em até 12 horas. Ele é utilizado principalmente naquelas crises convulsivas, onde o animal não responde, por exemplo, à utilização de outros fármacos. Então, o tilpental, por exemplo, é classificado como ultracurta duração. E o fenobarbital, de longa duração. Ele demora mais para agir, só que ele dura por muito mais tempo. Então, eles são classificados com relação ao seu tempo de duração, com relação à sua ação. Então, terminamos a nossa anestesia barbitúrica, certo? Agora, nós iremos encerrar a nossa aula por aqui, mas o que eu quero que vocês façam? Já estudem, já trabalhem em cima do que é uma anestesia dissociativa. Aqui está falando algumas coisas que depois a gente vai comentar isso daí, mas já leem alguma coisa relacionada à anestesia dissociativa. O que ela faz, qual que é o mecanismo de ação, porque é sobre isso que nós iremos abordar na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Somente essa parte introdutória da anestesia geral injetável e anestesia barbitúrica. Ok? Na nossa próxima aula, nós continuamos a partir desta anestesia dissociativa. Ok? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.